Eu estou aqui hoje no AEC Tocantins, esse ginásio maravilhoso aqui em Cuiabá, palco de grandes emoções, jogos da seleção brasileira de vôlei, jogos, autos jogos aqui realmente bacana e vários shows também como o do Roberto Carlos foi realizado aqui. E a Valtinho Produções, preocupada com o seu evento, que vai ser em março ainda, daqui a cinco meses, mais um mês ainda, abril, e ele preocupado ainda com os seus eventos como ele é, em abril que vai ser o evento, já veio aqui para prestar um esclarecimento para a população que curte os shows aqui no AEC Tocantins, que já vieram aqui e tem um probleminha aqui que o Valtinho falou que vai ser sanado no show do Djavan, né Valtinho? Explica para a galera aí. O momento é agradecer ao programa Variedade, sempre exclusivo aí, em Badalá, os eventos realizados pela Valtinho Produções. De fato, João, está longe, mas como se trata de um mega espetáculo, a Tour D, um espetáculo mundial do Djavan, teve uns eventos que realizaram aqui, o pessoal não se preocupou, João, não colocou a parte de climatização, sabe que é um ginásio que foi criado para a prática esportiva, mas ele tem uma arquitetura, como se fosse um grande teatro. E é o único espaço em Cuiabá que comporta mais de 5 mil pessoas sentadas, como exige um evento igual a Tour D do Djavan. Então viemos aqui, está lá o pessoal da parte de climatização, montagem de bar, está o Tentic Eventos, os parceiros vieram ver para a questão da Cusca, vai vir sonorização de fora, Gabi e Som, em parceria com a opção de sonorização do Toninho, vai estar montando essa parte de sonorização, estrutura de palco, treliça, transmissão simultânea, para que a gente tenha, no dia 25 de abril, um mega espetáculo. Claro, vai resolver 100% da climatização? Não, mas você vai com certeza ter muito mais conforto, porque a MC Mais Climatização fez um estudo técnico, pegou alguns pontos-chave de circulação do público, vai estar lá mais de 30 máquinas aqui, fazendo com que pelo menos o ambiente fique mais confortável, e que o pano de fundo seja tão somente o show do Djavan no dia 25 de abril. É verdade, né, Valtinho, porque é um show realmente, é um show esperado, né? O Djavan não vem em Cuiabá há quanto tempo, você tem mais ou menos uma ideia? 13 anos, João, 13 anos. Claro que a gente quer que ele tenha uma vida longa, mas ele já está com 75 anos. Nessa média, será que vamos ter por idade do Djavan vir? Porque cada vez que ele vai ficando mais de idade, fica mais seletivo. O Milton Nascimento encerrou a carreira praticamente agora, no showzaço lá no Mineirão, né? Exatamente. O Skank parou também com o grupo Skank, talvez volte a chamar o Reza. Eu acredito que seja uma oportunidade única para nós, matogrossenses, né? Não só Cuiabano, mas toda a Baixada, todo o Nortão, toda a região do Mato Grosso, curtir esse artista incontestável, que com certeza tem músicas que fazem parte da memória afetiva de todo o público matogrossense do Brasil, por que não? E 25 de abril já podem entrar até nas comemorações de aniversário de Cuiabá, porque é aniversário de Cuiabá dia 8 de abril, dia 25, vamos dar continuidade com esses shows ácidos de Djavan, aqui no Aicinto Cantinho, né, Valtinho? Com certeza. Dia 25 de abril é comemoração do aniversário de Cuiabá, então vamos dizer assim, né? Cuiabá faz aniversário, mas quem ganha presente é o público de Cuiabá, com esse mega show que vai ser realizado aqui com muita preocupação, João. A gente tem essa preocupação porque já temos outros eventos, inclusive aqui no ginásio marcado, então com certeza a gente vai fazer o máximo para levar um pouco de conforto para você, que vai comprar sua mesa, sua cadeira, sua arquibancada, seu camarote e precisar de Djavan dia 25 de abril. Eu queria lembrar que as vendas já abrem agora em novembro. É isso que eu ia falar para você, as vendas já abrem agora, né, porque o nosso programa está sendo passado nesse final de semana agora, mas na sexta-feira, ontem, você já abriu as vendas. Isso, ontem as vendas já estão abertas e nesse mês de novembro, João, como está meio distante, você tem a possibilidade de pagar em até três vezes no cartão, para não ficar tão pesado, né? Mas você já garantia aquela mesa bem na frente, você que é fã e faz questão da proximidade com o artista. E como é que está a divisão desses locais da venda dos ingressos? É mesa ouro, mesa prata, é negócio ou não? Ou é só cadeira e mesa? Não, exatamente. Nós temos, de acordo com a proximidade do palco, né, dividido os setores. Mesa ouro, mesa prata, mesa bronze, mais um pouco atrás as cadeiras premium dentro aqui da quadra que a gente está pisando. Aí vem as cadeiras na arquibancada inferior e também a cadeira na arquibancada superior. Então, tem várias possibilidades de valores. A partir de R$ 150, você já faz parte desse mega show, valor aí, ó, de shows aí populares que tem no Brasil. E a nível de Brasil, eu consultei, João, nós conseguimos implantar um valor em Cuiabá, o valor inicial R$ 150 é o mais barato do que os lugares de todo o Brasil que está tendo show de Javan. É isso aí, então você já tem um encontro, já vai marcado na sua agenda. Tem muitos eventos que nós vamos ter depois da pós-pandemia, evento tem quase toda semana em Cuiabá e Mato Grosso e Brasil como um todo. Então, dia 25 de abril, já marca na sua agenda, de Javan, showzaço aqui no Aicentro Cantinho, telefone, informações, Valtinho. Isso aí, é só entrar no site valtinheventos.com.br e com certeza entrar em contato no nosso Instagram ou até falar com o João da Oliveira, do Programa Variedade. Com certeza a gente vai fazer esse elo e tentar levar para você o máximo de informação possível para que você não perca essa oportunidade de estar próximo de Javan. Para fechar com chave de ouro a entrevista aqui, Valtinho, como é que vai rolar o sorteio aqui no Programa Variedade? Eu sei que você tem outros parceiros também, você falou anteriormente para mim na hora que eu cheguei aqui no ginásio, tem o site, tem rádio também. Mas o Programa Variedade também vai fazer parte desse grande projeto aí que é o show de Javan, dia 25 de abril. O sorteio de ingresso começa a partir de quando no Programa Variedade? É, a partir do início do ano, né, João, como é, vamos esperar passar janeiro, a partir de fevereiro, vamos estar fomentando, visitando o Programa Variedade. Como eu disse, sempre de última hora aparece um monte de gente, é exemplo, igual no show do Guilherme Santiago lá, mais uma entrevista exclusiva foi do Programa Variedade, a Gazela estava lá apresentando você, porque é justamente por causa desses momentos. Nothing more for you Obrigado. 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 Obrigado.